Falhas catastróficas capturadas por câmeras. Um incidente já anunciado, todos já estão com seus celulares prontos para capturar o momento. Por questão de segundos, eles não estavam lá embaixo. Se inscreva no canal. Tinha tudo para ser mais uma manhã tranquila, mas algo aconteceu com este ônibus. Um pouco de fumaça, fogo, uma explosão e em segundos os cinco ônibus deram lugar às cinzas. Parece que alguém foi muito ambicioso achando que poderia construir neste local. Tchau. 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 não saíram como planejado. Olhando assim, até parece que deu certo, mas isso não é verdade. Apesar do cabo, a estrutura caiu sobre a casa que estava ao lado, e é óbvio que os donos não gostaram nada disso. Parece só uma batidinha inofensiva, mas olha a destruição em cadeia. A obra já estava na etapa final, mas quando foram içar a escavadeira, tudo veio abaixo. Um simples desequilíbrio causou um prejuízo gigante. Os operadores faziam o que faziam todos os dias, como de costume. Mas repare que um líquido começa a vazar no topo da máquina e rapidamente o fogo surge. Eles precisam pensar rápido e um deles corre para buscar alguma coisa na estação de trabalho. Segundos depois, tudo vem abaixo. Esse restaurante acabou se transformando em um pesadelo. Olha o estrago após o acontecimento. Alguém errou feio nos cálculos e olha no que deu. Tchau. 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 Não precisa ser um especialista no assunto para saber que isso aqui está muito errado. Tchau. Tchau. Ele deveria estar furando deste outro lado. Tchau. 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 Aparentemente tudo tranquilo, são apenas algumas pessoas que ficaram fascinadas com o volume d'água, que aumentou muito por conta das chuvas. A ponte parece bastante segura, certo? Mas espere alguns segundos e olhe novamente. Surreal Big Bay Boom é uma exibição anual de fogos de artifício do Dia da Independência em San Diego, California. É considerado uma das maiores exibições de fogos de artifício. Nesse episódio, eles conseguiram cerca de 30 segundos de um espetáculo inacreditável. Foram usadas duas embarcações com dezenas de milhares de dólares em fogos de artifício. O resultado é inacreditável. Olha as reações de quem viu ao vivo no local. Veja este caminhão. Será que ele achou que passaria? Ou simplesmente esqueceu do que estava carregando? Independente do que aconteceu, o estrago foi gigantesco. Música 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 Tem um caminhão embaixo. Esse pó é altamente inflamável. O resto é história. Música 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 Música